Um assunto bastante importante para ser divulgado e mostrado é orientar sobre o que é o CRAS, quais são os serviços que são realizados no CRAS. O CRAS, por muitas vezes, foi confundido como um lugar de caridade e doação de cestas básicas e o objetivo do CRAS vai muito, muito além de cestas básicas. O CRAS promove programas, projetos, serviços e benefícios eventuais, por exemplo, cestas básicas. Então, nós precisamos orientar as pessoas sobre o que são esses benefícios eventuais. De modo especial, acho importante falarmos hoje, Luiz Otávio, das cestas básicas. O que são as cestas básicas? São benefícios eventuais. Por que eu estou repetindo eventuais? Porque quer dizer que não é um benefício contínuo. A ideia, o projeto da entrega das solicitações das cestas básicas é de que não seja um benefício contínuo. Isso quem está falando é a Marcela, técnica de referência do CRAS? Não, isso quem está falando é a lei suas. Então, assim, todo o serviço do CRAS é embasado por uma lei federal e também temos em Alto Garças uma lei municipal que nos dá o respaldo para a distribuição e entrega das cestas básicas. Essas cestas básicas têm um público muito específico, um público-alvo, que nós chamamos que é o público em vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social, Luiz Otávio, tem a ver com a renda, com a ausência de renda, sim. Com a ausência de recursos para prover o sustento familiar. Porém, vai muito além disso, que é o que as pessoas confundem. Às vezes a gente escuta falando assim, por que fulana foi atendida antes? Por que Beltrana recebeu? Porque aqui no CRAS é feito um estudo técnico. Esse estudo técnico é feito pelas técnicas de referência. Quem são as técnicas de referência? Em todos os CRAS do Brasil todo, o CRAS é composto por uma psicóloga, uma assistente social ou mais, dependendo do tamanho do município, mas sempre psicóloga e assistente social, técnicas de referência. As técnicas vão fazer um estudo, uma avaliação dessa demanda que chega no CRAS. Por isso, todo aquele que precisa de uma cesta básica, ele precisa vir até o CRAS fazer a sua solicitação. As pessoas falam assim, mas eu já tenho cadastro, eu preciso fazer outro cadastro? Não existe um cadastro porque se trata de um benefício eventual, não tem um cadastro contínuo. Existe um acompanhamento familiar. E aí, nós temos um acompanhamento do progresso daquela família e o objetivo é que ela não dependa de uma cesta básica. Até porque a cesta básica é um complemento, ela é emergencial. Então, todas as vezes que a família precisar, ela tem que vir até o CRAS passar por esse atendimento técnico. Eu vou conhecer a história de vida dela, que muitas vezes vai muito além de uma necessidade de alimento. Às vezes ela precisa, sim, de um encaminhamento para uma psicóloga, ela precisa de um encaminhamento para a saúde, ela precisa ser ouvida na sua totalidade, não é só alimento que a família às vezes precisa. O que é a vulnerabilidade social? Tem a ver, então, com famílias. Eu comecei a falar isso e não concluí, né? É que não é só ausência de renda. É, ah, não é porque eu não tenho renda e a fulana tem e recebeu. Porque, de repente, a história daquela fulana aqui no atendimento técnico mostrou que ela está passando uma situação de violência familiar, de negligência, abuso sexual, abandono. De repente, uma mulher que está se separando e ficou sem o principal provedor dos alimentos. Então, a vulnerabilidade, ela é muito mais do que só a ausência de renda. Por isso que, às vezes, as pessoas falam, ah, mas e fulana, por que ela recebeu? Porque foi passado por um estudo técnico que não é visão pessoal, não é para quem a Marcela ou o assistente social quer dar. É para quem a lei suas preconiza que tem prioridade. Agora, Marcela, é sempre importante também a gente falar desse quesito, como você deixou bem claro, a pessoa tem que vir até o CRAS, mas, porém, não precisa de um certo desespero aqui no CRAS, né? Perfeito. Eu quero enfatizar bastante isso, né? Eu acho que a minha primeira fala ficou até longa. Falar do CRAS é muito... São muitas coisas. Então, nós estamos abertos a orientar e explicar, tá? O atendimento no CRAS não precisa ser com essa urgência e filas extensas, né? Essa semana, por exemplo, nós enfrentamos uma fila aqui muito grande, com criança de colo, sol quente, não precisa. O benefício, ele é eventual, é para quem, naquele momento do benefício precisar. Se você tem aí a sua renda de até um quarto do salário mínimo, por pessoa, ou se você está passando por uma dessas situações que eu disse anteriormente, uma situação de vulnerabilidade, você pode vir até o CRAS com muita calma solicitar o teu benefício. Até porque, Luiz Otávio, o CRAS está passando por um sistema de informatização novo. Então, agora, tudo vai ser registrado num sistema. A minha entrevista, ela vai ser maior, o atendimento vai ser mais longo, porque eu preciso entender o que mais essa família precisa do que um alimento. Ela chega ao CRAS, ela entrega os documentos ali na recepção, a recepção direciona para o profissional responsável. E é assim em todos os setores públicos. Quando você chega numa unidade de saúde, você chega e passa por uma triagem, né? Por um atendimento ali na recepção. Então, depois você passa por uma triagem, depois para um encaminhamento e você recebe ou não a sua necessidade atendida, né? E, claro, sempre importante também a gente frisar os contatos que o CRAS disponibiliza para essa pessoa tirar a sua dúvida, né, Marcial? Isso, o que eu quero pedir, pessoal? Por favor, o CRAS agora, colocamos um WhatsApp exclusivo para os atendimentos do CRAS, tá? Nós não podemos e não conseguiríamos jamais atender as demandas do CRAS nos nossos telefones pessoais. Peço desculpas, mas é impossível para que nós atendamos todas as inúmeras solicitações nos telefones particulares. O CRAS tem um WhatsApp para isso, o CRAS tem um telefone fixo e um telefone móvel para isso. Então, se você tem dúvida, ah, eu vi no grupo que está acontecendo isso no CRAS. Tire a dúvida nos contatos específicos do CRAS, para você não chegar aqui e ficar esperando em fila, não precisa disso, tá? Eu quero enfatizar, Luiz Otávio, como que vão funcionar os atendimentos aqui, tá? Todas as segundas-feiras, o CRAS abre às 7 horas da manhã, não precisa vir antes das 7. O CRAS inicia os atendimentos às 7 horas. Então, você vai chegar, você vai passar pela recepção e vai ser direcionado. O CRAS fica aberto das 7 às 11. Ah, eu cheguei lá no CRAS, faltava 10 para as 11, não fui atendida. Se eu disse para você que o atendimento, ele é longo, às 10 para as 11, se eu começar o teu atendimento, nós vamos ultrapassar o horário que o CRAS é fechado de almoro, de direito e descanso do funcionário. Então, nós não vamos conseguir atender você próximo a esse horário. Quando é cadastro único, por exemplo, é impossível, porque é um cadastro ainda mais longo. Então, 10 e meia, já estamos finalizando as possibilidades de atendimento. Essa semana, as pessoas ficaram aqui até mais de 11 horas junto comigo. Eu tive que pedir para a gente finalizar e para voltar à tarde. À tarde, o atendimento técnico meu, técnica de referência em psicologia, vai até às 15 horas. Então, um pouquinho antes das 15, eu vou pegando as últimas pessoas, porque às 15 eu finalizo os atendimentos. O CRAS continua aberto até às 17. Os serviços do CRAS continuam até às 17. Porém, o atendimento técnico comigo até às 15. Só vai ser realizado, Luiz Otávio, a solicitação para o benefício eventual cesta básica na segunda-feira. As visitas vão acontecer todas as terças e quintas-feiras. Porque o CRAS não é só plantão de cesta básica. O CRAS tem muitos outros projetos, programas e serviços que precisam ser realizados. Nós não podemos, CRAS algum pode, no país todo, ficar só atendendo demanda de cesta básica. Marcela, temos também, além das cestas básicas, temos também um assunto que foi destaque essa semana aqui no nosso município, que foi a questão das entregas de filtros. Como que funciona isso daí também? Bem importante, né? Os filtros, os filtros estão gerando bastante polêmica. Então, o que eu quero esclarecer? Os filtros foram doados pelo governo do estado. Alto Garças recebeu 52 filtros. E eu entendo que no momento atual em que Alto Garças está vivendo, um filtro, ele é importante na casa de todo cidadão. Na minha, na tua, de todo cidadão, o filtro, ele é imprescindível, porque, infelizmente, ainda estamos enfrentando uma questão relacionada à água no município. Porém, o governo do estado distribuiu filtros para o estado todo, né? Não, independente do que está, de modo específico, acontecendo em Alto Garças. Então, portanto, esses filtros estão sendo entregues para as famílias em maior vulnerabilidade social, como eu já disse anteriormente. Quem são essas famílias? Mulheres em situação, mães solteiras, com crianças pequenas até 6 anos, idosos com mais de 60 anos, que não tem nenhum outro benefício. Eles estão sendo distribuídos para as famílias que já foram atendidas e selecionadas, tá bom? Eu peço muita paciência a todos. Nós somos, então, estamos hoje com uma equipe muito reduzida no CRAS. As visitas estão acontecendo. Para vocês terem noção, na segunda e na quarta foram realizados 296 atendimentos aqui comigo no CRAS. Na terça foram realizadas 20 visitas. Na quinta, ontem, nós realizamos 70 visitas, tá? Então, por favor, paciência. Não conseguiríamos atender e fazer as visitas para todas as solicitações. Elas estão acontecendo. Se você ainda não recebeu a sua visita, tenha um pouquinho de paciência. Nós estamos conduzindo sempre terça e quinta-feira com as visitas. Nessa visita, Luiz Otávio, nós já verificamos a veracidade das informações que foram passadas aqui no CRAS. A real necessidade, se essa família se encaixa de fato na prioridade. Acredito que precisar, todos precisam. Mas existem prioridades e eu preciso atender as famílias prioritárias. O nosso município tem situações realmente que são prioridades e que nós precisamos atender e cuidar delas. Então, esses filtros continuarão sendo entregues para essas famílias em maior prioridade, situação de vulnerabilidade social. E é importante a gente falar também, só para a gente caminhar para o fim, desse papel de consciência que a população tem que ter, né? Justamente de obedecer essa ordem de vulnerabilidade aqui no nosso município. Porque consciência é fundamental. Perfeito. Infelizmente, nós contamos com muitas informações que não são reais. A pessoa fala uma coisa aqui na entrevista, na visita, nós estamos verificando outra realidade. Por isso, as visitas precisam acontecer e vão acontecer. Os benefícios serão sempre entregues em casa. Nós, equipe técnica aqui do CRAS, precisamos conhecer a realidade da família. Como eu disse, às vezes a família chega aqui e ela tem uma renda, porém ela tem uma vulnerabilidade. Naquele momento, naquele mês, naquela condição, não foi possível suprir a alimentação. Então, por favor, né? Peço compreensão, inclusive consciência das pessoas que realmente não são, não se encaixam nos critérios de prioridade. Existe uma diferença bem interessante que eu gosto sempre de falar, é que o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, ele é para todos. É para toda a população, independente de renda, per capita, de situação, é para todos, é direito de todos. A assistência social não é de todos. É para quem dela precisar. É para quem, naquele momento, está passando uma vulnerabilidade social. Uma situação de pobreza ou extrema pobreza. Então, por favor, consciência, nos ajude, né? Nós não estamos conseguindo atender a todos devido a essas filas extensas. Nós estamos em poucas pessoas atendendo. Podem vir com muita calma no CRAS, nos horários de atendimento. Tem cestas básicas. O Estado mandou...